Salve, salve meus amigos, samurais, toda a comunidade NIO em atividade, sempre um prazer estar com vocês. Vamos dar sequência aí no nosso detonado, passo a passo, como se você tentasse dar bem no NIO. Então nós paramos aí, fase principal da quinta região, a chama mortal, beleza? É uma fase muito longa, então nós paramos exatamente aqui nesse santuário, lembrando sempre, chegou no santuário, escolhe tua benção de Kodama, tá? Receber benção de Kodama, e eu vou marcar aqui curandeiro, mas você pode escolher aqui o que você quiser, tá? Você quer ter o seu critério. Matem os ressurgidos, beleza? Vamos ver esse ressurgido aqui, ó. Só pra ter uma ideia, esse ressurgido aqui, ó. Vamos ver quem quer esse ressurgido aqui, né? Na ordem de dia. Ele tá bem fortinho, galera. Ele tá jogando de Kingo. A gente mais ou menos identifica o personagem. Ó, Kingo e espada-shim. Por que que eu digo que ele tá jogando de Kingo? Por causa do espírito guardião dele. Ele tá jogando com o espírito guardião Ayakamori. O Ayakamori é dano pelas costas. Então a possibilidade dele tá com peças de Kingo é grande, né? Beleza, viemos aqui. Chegamos aqui no santuário. Não abre. Aqui nós temos... Aqui nós temos... Temos nossos... E fica toda minha aqui, ó. Aqui dá pra cair, tá, pessoal? Toda minha tá lá, ó. Cair aqui, ó. Pega toda minha aqui. Aí eu tenho que abrir o atalho lá em cima, certo? Vamos lá pro atalho. Aqui, ó. Aqui, ó. Que viado, cara. Calma. Calma. E aí me questionando ali, ó. Ó. Aqui, ó. Os caras aqui, ó. Resurgido. Matem ressurgido aqui, ó. 87. Ó, 92. Esse aqui tá bom pra pegar ele, cara. Eu vou abrir o atalho primeiro. Se eu morrer, né? Eu tenho como entrar aqui. Ali o ressurgido bom de farm, viu, galera? O ressurgido bom de farm. O nível dele tá bem alto aqui, ó. Ó. 92. Por que que eu venho aqui pra cima? Ah, o cara tá com o... Viu o dragão, o demônio vermelho, jogando o D? O cara tá ágil, mano. Viu? Por que que eu... O cara tá com o pé que vê o dragão vermelho, o demônio vermelho. O cara tá com todo o bônus de conjunto do demônio vermelho. Então, pra mim, não interessa. Pra mim, não interessa ele. Eu não quero jogar com o demônio. Porque ele joga de lança. Ou tem que ter a lança como... Aí vocês entenderam, né? Ele tá com o demônio vermelho. Demônio vermelho... Ele joga CD lança. O cara colocou uma katana como arma principal e deixou a lança como arma secundária. Vai rodar. Vai rodar, vai explodir. Galera, eu peço desculpa se a minha voz tá meio escranhinha aí. Tá com a minha garganta meio ruim aí, galera. Eu também, certo? Ixi, ali tá ruim. Ali deu ruim. Não vou entrar ali, não. Ó, tem um monte de barril. Tem um cara lá em cima. Se eu entrar ali, ó. O cara vai me detonar aqui, ó. Tem um cara lá, ó. O cara tá lá em cima. Eu vou ter que dar uma volta. Se eu entrar ali, o cara joga uma bomba naqueles... Barrilhos ali. Eu tomo na tarraqueta, mano. Vou dar, mano. Ele pega fogo. Ele pega fogo. Ah, não bota o que é que eu errei o tiro, cara. Sério mesmo. Deu na parede, minha flecha, mano. Vamos ver aqui o seu... O meu... Uit, essa cai tem munição. De um tirinho só. Pronto. Aqui tem um esqueminha, galera. Abri a porta aqui, ó. Atalho. Aí eu entro aqui pra esquerda. Tem que abrir um atalho aqui, ó. E aí eu vou cair. Aqui eu vou matar o cara. Um atalho, galera. Eu abro aqui, ó. Tem um corredor. Aí no fim desse corredor. Tem essa portinha aqui. E aqui, ó. Lá em cima eu vou no meu santuário. Tá vendo? Eu vou aqui, ó. Minhas orações. E agora... Estou com o atalho aberto. Subimos aqui. Como eu já matei esses inimigos. É soco na boca murchi. E agora a gente vai tentar. Acho que já vai direto no... Direto no chefe, galera. Ó, o Kudaninho eu não achei. Como é que esse cara morreu aqui? O cara morreu ali, mano. Mas do que que ele morreu? Deixa eu ver se não tinha que ver. Abatido, pulso, sai. Olha o que ele é esse, pai. Não tem nenhum aqui. Ó, toda a minha. Tá do outro lado da parelha. Ó, o chefe tá atrás dessa porta aqui, pessoal. Ó, o chefe tá aqui, ó. E é o Cycle. O que que nós fazemos aqui, ó. Aqui. 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 Não adianta fogo de chão paralisante nele, tá? Aqui. Tô enganada, meu. Aqui trolado. Aqui trolado que não é o chefe. Olha a assombrada dele, a terra, amiguitão. Eu achei que era o chefe, não é o chefe, mano. Agora nós vamos achar o Kudanin aqui, cadê? O menino está aqui, ele me mostra que está aqui, cadê? Não está aqui, não, está lá em cima. Tchupi. Aqui, realmente eu vou para o chefe. Tem do outro lado lá. O índice eu não consigo pegar. Mais um Kabuto do Kingo. Será que o Kudanin está aqui, cara? Porra, não sei se o Kudanin está aqui. Olha, galera, acho que agora aqui é o nosso... É o nosso chefe mesmo aqui, olha. Beleza? O que eu faço? Vamos usar aqui, uma caixa de chinole. E vamos usar... Pincel sagrado. Bufizito. Carne fina. Como eu disse, aqui não adianta usar o paralisante, que não vai funcionar no Psyka, que ele está mais no ar do que no chão. Estão aqui, o que eu vou pegar. Você também tem um poder, né? Não tem um fé, mas... Estou a morte. Não tem um apurante. É o que eu toque. Mas o meu apurante é um apurante. e eu morri agora de visão esse mesmo viu galera eu tinha que ter esquivado dele eu esqueci que ele sobe dando o pistoleiro dele sai, é pistoleiro beleza aqui que nós fomos nós pegamos nossa falha aqui direto mesmo nós passamos pelo yokai doidão lá né nós vamos nele aqui de novo nós vamos cair dentro de novo aqui 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 e E aí 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 O Ah Morre de novo Lá Fogo não bate ceca Eu tô muito, tô muito bizonimo hoje cara Sério mesmo galera Tô muito bem Tô muito bem Eu tô節 Tu, Muito Bedoinhento Bisonhento Tô bizoniento Tô bizoniento Tô Estou morrendo muito. Estou dando muito lucro para coveiro hoje, galera. Como está valendo? Está valendo o que é que eu vou fazer assim agora. Vamos dar uma olhada aqui no meio do santuário. Vou preparar Jutsu. O que eu tenho aqui? Troca rápida, fogo de chão. Aqui não mexe nada. Talismã. Dá para preparar aqui, vamos ver. Fragilidade, preguiça, ok. Agora eu vou tirar esse daqui. Esse aqui eu não estou usando também. Aquilo que eu falei, dá para você trabalhar o que você quer. Então eu vou preparar esse. Tirar esse aqui. Esse. Dois. Leibis. Leibis. Extração. Ah, extração Vamos ver o que mais eu posso diminuir aqui Deixa eu ver se dá uma extração Não deu extração Não tenho Não tenho Tempo de extração Não Fragilidade Preguiça Que cai Carne e piscina Vou trabalhar com play Beleza Beleza Vai passar ele? Não sei Sexta-feira, né, galera Se ele é brabo Se morrer agora Dá pra pedir música Vai ficar no fantástico Vouagger Ficar também Ficando fantástico Eu vou fazer o seguinte, cara, tentar adotar a estratégia, estratégia de, do abismo. Esquecido disso, galera. Explode a arma viva embaixo dele, tá? Explode a arma viva embaixo dele, que daí ele cai no... E agora? Vai falar com ele. Vai morrer aqui, pô. Ah tá. Eu não tenho como falar com o cara agora. Eu tinha que falar com ele lá, pô. Samurai, muito, muito obrigado. Sempre que uma honra, um prazer estar com vocês. Eu já não tô muito bacana pra jogo, não deu muito certo, né? Esse mardito ali, ó. Conseguiu me matar duas vezes, cara. Mas tá aí, matamos o Saika. Terminamos a fase chama imortal. Beleza? Até uma nova oportunidade aí. Vamos dar sequência. Vamos lá pro nosso mapa e ver o que nós pegamos de item. Vamos lá. Não, não, não. Este castelo vai caer. Corra o que você pode. O que você está dizendo? Eu tenho certeza de que eu tenho certeza. O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando? Nós estamos esperando o que você está esperando. Eu estou esperando. Eu quero que você... Ele pode. Eu estou mesmo. Não, 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 não. Eu estou feliz. Ele não é muito feliz. O que é isso? Desde que era um grande tempo, eles estavam lutando com um grandeza de Takeda, que era um grande jovem que era. Ele estava lutando com os braços. E aí, eu não sei falar de palavras. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Ele vai morrer! Pegamos dois textos, ó, missão de dojo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Aí, pegamos... Se você tem as DLCs, você vai pegar missões de dojos compatível também com as DLCs, tá, galera? Se você tá com o jogo base, vai ser missões de dojo, jogo base, beleza? Então, terminamos aí Chama Imortal, enfrentamos o Psyche. Depois eu vou mexer aqui com o meu personagem, ver o que eu posso fazer pra melhorar ele. Por enquanto, eu quero agradecer. Muito, muito obrigado, hein? Até uma nova oportunidade, meus queridos amigos. Muito obrigado pelo carinho e pelo respeito. Tamo junto. Seguimos firme aí com o detonado de Nioh. Quinta região, fase principal, Chama Imortal concluída. Fui!